Excelentíssimo, Sr. Presidente, na pessoa do vereador Coronel Meira, quero cumprimentar a todos os colegas vereadores, a todos que nos acompanham aqui também na galeria, e a todos que nos acompanham através dos nossos meios de comunicação. Sr. Presidente, na verdade, quando nós subimos nessa tribuna, de uma certa forma, sempre na expectativa de devolver à comunidade, dentro desse curto tempo que nós temos, as mais diversas atividades e ações que nós desempenhamos durante a semana. Por isso, eu agradeço a Deus por mais uma vez estarmos aqui numa sessão legislativa, do qual estamos aqui focados na cidade. Estava conversando com o meu colega de bancada, nobre Guilherme Berriel, ilustre bauruense, que está aqui conosco. Pena que é por um período, mas quem sabe futuramente você possa estar aí com mais tempo, viu, Guilherme, pelo seu coraçãozão que você tem aí. Assim estamos nós aqui, olhando a cidade. E falar na cidade, vocês têm ideia? E falar em termos de buscar recursos, é importante. buscar alternativas para sanar as dificuldades que a nossa população, principalmente... Olha o que eu vou dizer. Olha o que eu vou dizer. Vocês imaginam que não só é na periferia onde estão os maiores problemas? Vamos capturar aqui comigo. No início do ano, nós tivemos uma forte chuva. O que ocorreu aqui, na área central da cidade? Chegou até 20 pessoas. Nós temos problemas e bastantes. Agora, precisamos buscar soluções. E para buscar soluções, tem que ter pessoas que tenham a sensibilidade, vereador, bem aguçada. Precisa ter um álibi de articular, buscar caminho, buscar, talvez, onde não existe, buscar solução. Eu creio que essa questão desse empréstimo, aí a gente está acompanhando, analisando, mas eu digo que existem algumas outras prioridades que poderia estar discutindo em conjunto com esse financiamento. Há exemplos desses locais da área central da cidade. Quem nos garante que no decorrer haverá uma chuva tão forte quanto a que nós tivemos aqui e que a nossa cidade mais uma vez será surpreendida, nossos munícipes, nossos empresários. Eu cito aqui a rua Gustavo Maciel, que nós sentimos na pele, mais outros pontos da cidade, de pessoas que praticamente perderam tudo. E o que fazer? Qual o projeto que a Prefeitura tem para solucionar esses problemas? Aí nós temos que, por isso que é importante o debate, para a gente puder, já que realmente nós vamos endossar, a Câmara, ela participa, nós vamos participar, para resumir, de uma vez por toda, também, que isso não é só gargalhos, isso são desafios que requer recursos, requer a ação de uma cidade como a nossa, a minha e a sua, que precisa de tantas outras benfeitorias. Aí é onde que eu digo para você, uma cidade bem administrada, é uma cidade que ela vai vencendo as suas prioridades com a maior facilidade. Mas aqui em Bauru é pelo contrário. Nós tivemos que financiar recursos do governo federal para asfaltar áreas periféricas da cidade. Ou seja, isso hoje é obrigação do dono do loteamento. Mas, anteriormente, nós estávamos nessa casa, eu creio que a maioria dos vereadores, foram, de fato, de uma certa forma, a meu ver, coniventes, coniventes, porque aqui dentro da casa tinha pessoas que poderiam muito bem assumir a sua responsabilidade de ter uma cidade hoje muito mais para frente, muito mais desenvolvida. E, para isso, eu quero aqui convidar a todos e todas que nos ouvem para uma audiência pública no próximo dia 17 às 9 horas aqui nessa Casa de Leis para discutir mais uma vez, mais uma vez, sobre as ações das obras, das marginais da Marechal Rondon em nossa cidade. Nós estamos convidando a Artesp, Concessionária Via Rondon, Conselho de Mobilidades, convidamos o prefeito, a CEPLAN, Endurbi, CDECO, para estarmos aqui discutindo mais uma vez o andamento dessas obras aqui na nossa cidade de Bauru, que é mais uma obra que está trazendo uma série de fragelos para quem? Para quem gera emprego, para quem tem que ser uma empresa, as margens dessa rodovia. Sabemos que precisa ter solução, mas para isso precisamos continuar lutando, buscando o melhor para essa cidade que tanto precisa do meu e do seu apoio para o pleno desenvolvimento. Então, fica aí o convite. Próxima quinta-feira, dia 17, às 9 horas da manhã, audiência pública a tratar sobre as marginais da Marechal Rondon. Me honra com a parte, vereador Cedinho. Vereador Natalino, queria parabenizá-lo pela insistência que tem, e eu acredito que o senhor está fazendo um excelente trabalho, dando voz a essa situação que ainda está indefinida e que causa dúvida a muitos empresários. Então, muitas pessoas estão preocupadas com qual será o fim das marginais da Rondon. Então, eu queria só deixar registrado aqui e parabenizá-lo que o senhor está à frente de algo que eu acredito que, através de tudo isso que vai ocorrer, nós poderemos evitar danos piores. Eu que agradeço, vereador. Na verdade, nós somos insistentes, nós não desistimos, mesmo porque o que um calado ganha? Nada. Nós, pelo menos, estamos aqui dizendo o que a cidade precisa. Se tem alguém que possa nos ajudar, contribuir, é essas demandas e outras mais. agora eu vou aqui pedir à TV Câmara que rode uma foto. Isso é uma foto ali da rua Bertodo do Carmo, que dá acesso à Vila São Paulo, ao Meridota. É agradecer à Prefeitura, na pessoa do senhor Prefeito, que efetou o pagamento para a CPFL fazer, iniciar o processo de remoção dos postes do canteiro central daquela via. E é isso que eu digo. uma Bauru mal programada, mal projetada, mal urbanizada, hoje paga seu preço. Hoje, infelizmente, é uma região que era para ser um condomínio fechado, não prosperou e hoje a Prefeitura tem que arcar. Por quê? Senão, realmente não desenvolve. E aqui está em andamento o processo da remoção desses postes que futuramente vai ficar uma rua mais larga, melhor, para quem mora nessa rua, principalmente, ter condições de acessar a sua garagem, que, a grosso modo, tem dificuldade. Fica aqui o agradecimento desse vereador. Outra foto, aí, infraestrutura. Muito se fala que na região do bairro Posada Esperança nós temos conseguido, através da representatividade política, muitas as ações, mas está aí para vocês verem, senhoras e senhores vereadores, tem ruas de terra onde tem gente, onde precisaria respeitar, antes de falar qualquer besteira, quem mora na periferia merece respeito, merece o quê? É dignidade. Porque são pessoas como essas que moram há 28 anos nessa quadra. você já imaginou tivesse um projeto de lei aqui na Câmara que falasse, olha, onde não tem asfalto, não é obrigado para a IPTU. Eu, sinceramente, seria o primeiro a dizer assim, presidente, que não é justo. Aí, nós viemos aqui discutir sobre saúde pública. Uma outra foto, por gentileza. Essa foto aí é lá no Parque Real, senhor presidente, só para concluir, a única entrada e saída desse bairro e tem um local lá, desde 2015, esse vereador pediu para incluir, implantar lá uma academia ao ar livre. Você pode ver que o bairro não tem nada. Desde a gestão passada, a única coisa que nós conseguimos lá foi quatro quadras de pavimento para essa comunidade. Só. O resto, meu irmão, está desesperado. nos dará. Então, está aí. Necessidade nós temos por demais. Problemas nós temos. Agora, precisa ter planejamento. Precisa realmente trazer para essa casa com toda a realmente transparência possível para que realmente a cidade não se perca realmente da forma que tem se perdido. Era essa a minha fala. Muito obrigado e boa sensação a todos, senhor presidente. Obrigado.